Se você quiser beber a melhor cerveja, ela não vai ser barata. Caso você prefira vinho, bem, o melhor dos vinhos ou um dos melhores também não vai custar barato. O melhor jogador, bem, custa caro. O melhor restaurante, também não é barato. A melhor roupa, o melhor calçado, o melhor carro, bem. No futebol brasileiro, o melhor técnico é Jorge Jesus. Como poderia custar barato o treinador com o qual o Flamengo está renovando seu compromisso por mais um ano? É evidente que não seria barato para a nossa realidade, para a realidade do nosso futebol. No entanto, o futebol brasileiro vive diferentes realidades. A realidade de Flamengo, de Palmeiras, eventualmente de outros como Grêmio, organizado, estruturado, é diferente da realidade daqueles que devem, que trabalham com déficit e que investem sem ter, não conseguem retorno e se afundem em dívidas. Não é o caso do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores. Aliás, detentor destes títulos, graças à participação decisiva do treinador lusitano. Jorge Jesus proporcionou ao Flamengo um elevado faturamento, aliás, publicado em novembro em matéria do ISPN.com.br. Faturamento muito alto em premiações, por exemplo, que cobre com sobras o custo anual de Jesus e seus seis companheiros portugueses que formam a Comissão Técnica Rubro Negra. O fato é que Jesus consegue se pagar e hoje há uma, não uma garantia, nunca há garantia nesse tipo de acordo, nesse tipo de negócio, mas há uma segurança maior quanto ao retorno técnico que proporciona retorno financeiro. Claro que a pandemia do novo coronavírus faz com que não só o Flamengo, como todos os clubes do mundo, deixem de faturar, tenham, digamos assim, quedas em faturamento. Isso é evidente, isso vai acontecer com o Flamengo. Em contrapartida, as cifras praticadas no contrato que Jesus está renovando com o Flamengo são levemente superiores àquelas do primeiro contrato, do primeiro acordo, ou seja, ele não recebeu um grande aumento, com ótimas premiações, mais uma vez, em função de eventuais conquistas. Mas se você premia bem, é porque você ganhou o título e, consequentemente, recebeu o prêmio por aquele troféu conquistado, o prêmio de dinheiro. E uma parte fica com ele e uma outra parte cobre outros custos, inclusive a remuneração mensal de Jesus e dos seus companheiros portugueses. Dentro da realidade do futebol brasileiro, Jesus é caro demais. Dentro da realidade do Flamengo, que é muito diferente da realidade do futebol brasileiro na média, Jesus está dentro ali, é compatível com o investimento que o clube pode fazer. Desde que siga em frente com diretrizes responsáveis e que não faça nenhuma loucura financeira. Se você analisar o que o Flamengo ganhou, não só de premiação, mas de Maracanã lotado, porque o Jesus fez o time jogar bem e vencer. Só se torcedor, que cresceu muito em 2019, porque Jesus fez o time jogar bem e vencer. Exposição dos patrocinadores, mais satisfeitos evidentemente, por quê? Porque o Jesus fez o time jogar e cava a bola toda e vencer. E valorização dos jogadores. Quanto valia o Pablo Mari por quanto ele sai para o Arsenal? Quanto valia o Rodrigo Caio e quanto vale hoje, depois da ótima temporada do ano passado, após alguns longos períodos machucados, sem jogar tão bem, e até na reserva no São Paulo? Quanto vale hoje o Gerson, que custou 11 bilhões de euros, se for vendido, certamente bem mais. O mesmo vale para Bruno Henrique, que já é um jogador mais velho do que o Gerson. Vale para o Gabigol, contratado em definitivo já no começo de 2020. Vale para a Rascaeta, que era até o ano passado a mais cara aquisição já feita pelo Flamengo em toda a sua história. E vale para vários jogadores. E o Arão? Quanto vale o Arão em relação àquilo que ele valia antes? O fato é que Jesus proporciona ao Flamengo uma capacidade, digamos assim, de arrecadação maior. Ele proporciona uma arrecadação maior. O Flamengo ganha mais dinheiro com o Jorge Jesus. Consequentemente, ele acaba sendo um investimento e não um custo. Jesus é investimento. Jesus não é custo. A não ser que o trabalho dele vá ruir e que o Flamengo passe a jogar mal e tudo vá por água abaixo. Você aposta que isso vai acontecer quando a bola voltar a rolar? Saudações. E hoje é o trabalho dele? Eu sou o Estado do Flamengo. Eu sou o Estado do Flamengo. Eu sou o Estado do Flamengo. Obrigado.